Nesse vídeo, a gente vai falar das manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento da oncocercose, causada pelo agente Oncocerca-Válvulas. Então, para entender a fisiopatologia da doença cutânea associada a esse agente, vamos olhar para esse diagrama. O verme adulto, ele vai estar no tecido subcutâneo. E durante essa estadia no tecido subcutâneo, no estado normal, ele não vai causar manifestações inflamatórias importantes. No entanto, quando ocorre morte desse verme, vai ter liberação de diversos antígenos que vão propiciar uma cascata inflamatória. E isso sim gera os sintomas. Então, é a reação imune do hospedeiro contra esses antígenos cutâneos que vai gerar as manifestações clínicas no tecido subcutâneo. Então, reação tecidual inflamatória. Importante citar que no intestino desse verme, existe a bactéria do gênero Volbachia. É uma bactéria que faz uma endossibiose com o verme. E a gente acredita atualmente, por estudos mais recentes, que participa bastante da patogênese da doença, essa imunomodulação e essa reação inflamatória contra a Volbachia. Então, também ocorre liberação de Volbachia no tecido subcutâneo com a morte do verme, gerando reação inflamatória. Essas manifestações cutâneas vão ocorrer a partir daí e podem acontecer de maneira aguda ou cronificar e gerar sequelas. Vamos dar uma olhada em exatamente do que a gente está falando. Então, aqui voa de cara para a imagem. Olha só isso aqui. Esse grande nódulo subcutâneo. É esse tipo de imagem que vocês têm que ter em mente quando pensam em oncocercose. Então, de manifestação cutânea, o primeiro que eu coloquei foi oncocercoma. Oncocercoma é justamente o nódulo subcutâneo formado pelo enovelado de vermes adultos que vão estar alocados na região do tecido subcutâneo, fazendo um tumor benigno, que vai ser uma sintomatologia importante da doença, que vai fazer você suspeitar de oncocercose. Além disso, os pacientes podem apresentar exantema, uma vermelhidão, comprurido, pode ter pápulas e vesículas também, lichenificação, que seriam aquelas lesões de coçadura crônica. Além disso, atrofia, que dá ao paciente um aspecto envelhecido. Então, a oncocercose pode gerar essa atrofia cutânea, que dá um aspecto de ruga na pele. E, por último, despigmentação e hiperkeratose, que seria o aumento da proliferação dos extratos córneos mais superficiais com a queratinização excessiva. Esses oncocercomas vão se localizar justamente nessas regiões de proeminência óssea. Então, as espinhas ilíacas, tuberosidade esquial, região sacrocoxígea, cotovelo, os ombros, os joelhos. Portanto, é um local que a gente vai buscar os oncocercomas quando a gente desconfia de oncocercose. É justamente onde a gente vai procurar também para fazer o diagnóstico etiológico com a biópsia. Aqui, trazendo imagens do aspecto de despigmentação e hiperceratose, que a gente pode observar, o paciente, está vendo? Essa despigmentação aqui. Isso a gente dá o nome do que é considerado a pele em aspecto de leopardo. Além disso, temos também aqui uma manifestação de lichenificação, que seria uma lesão crônica por coçadura que muda a estrutura da pele de maneira importante e deixa ela bem friável. Além disso, também temos a doença ocular causada pela oncocerca. Então, a fisiopatologia é mais ou menos assim. As microfilares que vão ser produzidas no tecido subcutâneo pela reprodução sexuada vão invadir o sistema linfático e, a partir daí, migrar pelo corpo. Elas podem migrar até o globo ocular justamente na câmara anterior. E na câmara anterior, elas vão gerar uma ceratite, que é a inflamação da córnea. Essa ceratite, no início, é puntiforme. Então, é uma ceratite que tem vários pontinhos brancos, inflamatórios, na córnea, que vai poder ser observado. No entanto, com o processo de cronificação e a não resolução dessa infecção, isso pode evoluir para uma ceratite esclerosante, que vai gerar cegueira. Daí, falando especificamente das manifestações clínicas oculares, a ceratite puntiforme é aquela questão das microfilares na câmara anterior. No início, o paciente tem apenas lacrimejamento e fotofobia. Então, não é tão sintomático assim. Ele pode evoluir com edema palpebral e congestão ciliar e evoluir, no final das contas, para um déficit visual pequeno. Um déficit visual que é reversível, inclusive, que ele não vai dar muita importância. No entanto, com a cronificação, ele evolui com a ceratite esclerosante. No caso da ceratite esclerosante, a gente vai ter um aumento das lesões, da extensão dessas lesões córneas, que vai culminar com a opacificação da córnea e o paciente vai ter, a partir daí, o déficit visual, que inicialmente é noturno, mas evolui para um déficit visual total e até a cegueira. De fato, a oncocercose é a segunda maior causa de cegueira infecciosa no mundo, perdendo só para o tracoma. E esse paciente, a partir desse momento, vai ter uma cegueira irreversível, diferente da ceratite puntiforme, que é reversível. Além disso, outras manifestações oculares são com a presença do verme em camadas mais profundas do globo ocular. Ele pode gerar oveíte, atrofia óptica e até mesmo corioretinite, então complicando mais ainda esse paciente. Aqui nessa imagem, a gente pode ver o aspecto da ceratite esclerosante evolutivamente, com lesões mais opacificadas aqui, que no final das contas o paciente vai evoluir com opacificação total e cegueira. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico é principalmente olhando para os locais, para os sítios de infecção ativa. Ou seja, primariamente a pele, o tecido subcutâneo, que a gente vai fazer o diagnóstico por biópsia. Portanto, a técnica de biópsia preconizada é uma biópsia por prega cutânea do oncocercoma. É justamente esse tipo de lesão em que a gente vai buscar o agente. E aí, depois que você faz a biópsia, você pode colocar em solução salina e observar no microscópio, microscopia óptica direta. Ou pode até corar o tecido com hematoxilina e osina para facilitar a visualização e ver o aspecto inflamatório do tecido também. Aqui eu estou mostrando uma técnica de biópsia. Então, o profissional de saúde aqui pega a prega cutânea e faz uma biópsia só das extratos córneos mais superficiais. Porque senão, ele vai acabar... Alguns tipos de biópsia podem acabar lesionando os vermes e aí diminuindo a curácia diagnóstica. Então, é justamente essa técnica que é utilizada. No caso da doença ocular, a gente vai buscar o diagnóstico no olho também. Nesse caso, o exame de lâmpada de fenda vai possibilitar a visualização das oncocercas na câmara anterior. Então, durante esse exame, vai dar para ver os vermes se movimentando na câmara anterior. Para aumentar a sensibilidade do teste, você pode pedir para o paciente abaixar a cabeça entre os joelhos por dois minutos para fazer com que os vermes migrem para a parte mais anterior da câmara anterior. Além disso, você vai poder observar também lesões inflamatórias, né? Que é justamente a ceratite na córnea. Já falei, né? Abaixar a cabeça aumenta a sensibilidade do teste. E, por fim, o fundo de olho vai ajudar a avaliar outras manifestações da doença. Como eu falei, ela pode acometer várias camadas do olho e gerar várias lesões diferentes. Aqui nessa imagem, a gente pode observar o que é o aspecto de uma ceratite puntiforme. Então, aqui na pupila, a íris, a gente vai ver vários pontinhos brancos, certo? Isso vai ser o que a gente chama de ceratite puntiforme. E aqui, num corte transversal, a gente pode observar, olha só, aqui um, aqui outro. É assim que vai acometendo, aos poucos, a camada córnea. E também temos o teste de mazote. O teste de mazote, ele consiste em administrar dietilcarbamazina ao paciente para ver uma reação cutânea, uma erupção popular no paciente que tem a doença. Ou seja, a ideia é matar muitas oncocercas de uma vez só. E a dietilcarbamazina é muito eficiente nisso. Em 15 minutos, vários vermes morrem. E aí, com a liberação dos antígenos desses vermes, vai ter uma reação inflamatória. E a ideia é ver. Se o paciente toma dietilcarbamazina e tem uma erupção popular, ele tem a oncocercose. No entanto, quando essa medicação é utilizada de maneira sistêmica, ou seja, por via oral, pode ter reações graves. Então, a gente não faz isso na prática. A gente faz atualmente com a medicação tópica. Então, você aplica uma solução de dietilcarbamazina no oncocercoma e vê se vai ter erupção popular. Digno de nota, vocês vão lembrar da dietilcarbamazina, que é justamente a medicação que é usada para tratar a Vuceraria Bancroft, causadora da elefantíase, da filariose linfática. Então, é um agente antiparasitário com espectro para essas filares. Por fim, os testes sanguíneos não são muito utilizados na prática. Por quê? Lembra que eu falei que as microfilares não têm uma importante circulação no sangue de maneira a fazer grandes microfilaremias? Daí faz com que os testes sanguíneos sejam de sensibilidade muito baixa. Então, a gente não usa na prática. A sorologia, ela tem uma especificidade muito baixa, porque acaba cruzando com várias outras eumentíases, então, o paciente, a gente não tem muita noção se realmente é oncocercose ou não. Além disso, quando a sorologia vem positiva, a gente tem uma dificuldade de saber se a infecção já foi curada ou não. É um teste que pode ficar anos positivo. Então, não é usado na prática. Existe também a reação em cadeia de polimerase, a PCR, que pode ser usada, tem uma sensibilidade e especificidade adequada, porém, é de alto custo e pouca disponibilidade, então, fica reservado aos ambientes de pesquisa. Por fim, o tratamento dessa doença. Como a gente vai fazer? O paciente vai tomar ivermectina, 150 microgramas por quilo, por dose, que vai ser em dose única a princípio do tratamento. O paciente, às vezes, ele não consegue eliminar a doença dessa maneira, porque a ivermectina, ele ativa só contra as microfilares. Então, permanece o verme adulto vivo lá dentro. Ele pode acabar produzindo mais microfilares e retornando à infecção. Daí, a gente pode repetir essa dose a cada 3 a 6 meses, né? E o paciente pode, em regiões endêmicas, ter que tratar a doença por até 10 anos. Então, tratamento longo que você vai ter que observar se o paciente está tendo remissão dos sintomas e aí optar por tratar de novo ou não. Então, além disso, a gente tem que ter cuidado no tratamento. Ficar observando se tem retorno de sintomas, que daí seria indicação de repetir, e as reações adversas. As reações adversas, em geral, podem ser reações sistêmicas, inflamatórias, por conta da morte dos parasitos. E a ivermectina também pode dar raste, pode dar febre, tontura, prurido, principalmente nos primeiros três dias de tratamento por conta da morte dos parasitos. Também pode dar reações gastrointestinais. Mas o mais importante de vocês saberem é que nos pacientes que você diagnostica com cocercose, tem que pensar também se eles não podem ter loíase, que seria a doença causada pelo verme loa-loa, que vem da África subsaariana. Nesses casos de co-infecção, é importante investigar antes se tem co-infecção ou não. Então, nos pacientes que você viu que visitaram a África ou pacientes originários dessa região, tem sintoma de oncocercose, você diagnostica com o cocercose, pensa, será que não tem loíase também? Então, vê, principalmente no exame oftalmológico, que se tem verme de loíase lá. Vê no exame sanguíneo se tem vermes da loíase também. E aí, se tiver, você vai ter que tratar esse paciente com a albendazol e doxiclina ou até outros esquemas alternativos. Porque se você não tratar, se usar direto a ivermectina pode ter reação sistêmica grave também por conta da morte de muitos parasitas ao mesmo tempo. E aí, o paciente fica pior do que antes do tratamento. Então, é bom lembrar disso. No caso de prevenção e controle, a ideia é você fazer controle vetorial. Então, é uma doença transmitida por mosquitos, né? E aí, tem as medidas de controle vetorial. E, além disso, a estratégia mais usada é o tratamento massivo das pessoas em região endêmica. Então, é da ivermectina para todo mundo para tentar tratar a infecção das pessoas e tentar diminuir a carga de transmissão da doença. E aí, você pode fazer isso de maneira periódica, anual, bianual. E aí, assim, com o tempo você vai poder controlar a doença, que é justamente o que está acontecendo no Brasil, restando só as regiões de fronteira com a Venezuela em que ainda ocorre uma certa endemicidade. E aí,